Posso ler para ti? Can I read to you? Ora chegámos ao episódio número 154 destas nossas leituras poéticas. We are at the episode 154 of our poetic readings. Hoje, como habitualmente há os sábados, venho-vos ler uma quadra. Esta será a última quadra desta nossa primeira série de programas. Só voltarei a ler quadras para vocês em outubro. This is the last curtain of our first series of programs. I only will read poems for you in outubro. Passo então à leitura da quadra de hoje, que se intitula Só Aceito Quem Me Faça Brilhar. Só aceito quem me faça brilhar. Desperte a minha melhor versão. Para me conquistar, terá de arrebatar o meu coração. Agora, vou ler em inglês. O título do quartel é I Just Accept Who Make Me Shine. I Just Accept Who Make Me Shine. Awaken My Best Version. Do Conquer Me. You Will Have To Take My Heart Away. Aí está. Esta quadra é um conselho. Não se deixem conquistar por qualquer um. Só aquilo que vos faça brilhar. A pessoa que despertar a vossa melhor versão é que vai valer a pena. Minha advice of today with this curtain is do not let anyone enter your heart. Only the one who make the best out of you will have the opportunity of take your heart. This is an advice. Ora, termino hoje o nosso episódio por aqui. Amanhã, domingo, segue-se o nosso habitual. Aiku. I will end the program now. And tomorrow I have the reading of our habitual. Aiku. Até amanhã. See you tomorrow. Posso ler para ti. Can I read to you. Adeus. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.